Eu adotei o Naruto no Minecraft! Sim, o Naruto bateu na minha porta com muita fome, então eu decidi ajudar. Mas sério, esse garoto é muito arteiro! Além de tudo, ele precisava da minha ajuda pra salvar a raposa de nove caudas Kurama! Então eu decidi ajudar, e nós vamos salvar a raposa de nove caudas! Então deixa o like e comenta aí, você gosta ou não do Naruto, eu adoro! Já se inscreve no canal, clicando no botão de se inscrever, e clica no joinha pra ajudar a gente a bater mil joinhas nesse vídeo! E aí meus amigos, eu adoro o Naruto! E por isso, eu tô aqui em casa com a minha nova kunai de brinquedo! Toma, toma, toma! Eu tenho uma kunai, que maneiro! Kunais são facas ninjas usadas para treinamento ninja, então eu não posso usar ela de qualquer forma, né? E se você não deixou o joinha, já clica no joinha aí, sabe por quê? Se você viu a minha dancinha e ainda não deixou o joinha, é sete anos de azar! Então clica no joinha, pra você não ter sete anos de azar, e se inscreve no canal pra não perder nada! Ah, e outra coisa, eu esqueci de falar pra vocês que eu adotei um gatinho chamado de... Gote! E aí, Gote! É, ele tem uma bandana igual a minha! Eu e o Gote somos amigos! Quem tá tocando minha campainha? Que, 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 que é isso? Oi! Gote, você tá vendo o que eu tô vendo? É, parece que tá! Eu sou Naruto Uzumaki, tô certo! Gote, vamos ter uma conversa séria aqui, vem cá! Vem cá, Gote, vem cá, vem cá! Esse gato não quer vir! Olha, a gente não pode abrir a porta pro Naruto, ele nem existe de verdade! Tá bom! Eu tô aqui, eu tô te ouvindo! O que que você quer, Naruto? Então, é que eu não tenho pai nem mãe! É, eu sei disso! E me falaram que você poderia me adotar! Quem te disse isso? Ué! Hã? É, bom, não importa! Tá, olha, você pode ser adotado pela gente, então pode entrar! Uhul! Ah, licença! Tá, olha, Naruto! Mas, se você tá aqui no meu mundo, algo de errado deve tá acontecendo! Então, será que você precisa de ajuda? Sim, eu preciso! A Kurama foi raptada! Peraí, a Kurama foi raptada? Mas, ela é raposa de nove caudas! E ela veio com o caso um dia, foi muito legal! É? É, ela é minha amiga! Alguns ninjas do mal sequestraram ela e eu preciso de ajuda! Beleza, então! Goti, vamos dar o fora daqui enquanto Naruto salva a Kurama! Vamos lá! Não, o quê? Ué, você quer que eu lute contra a ninja? Isso mesmo! Vai me ajudar! Mas, o Goti nem sabe lutar! Ué! Ele é um gato! Mas, ele é um super gato! Então, ele sabe lutar! Tá bom, tá! Mas, eu vou ter que chamar a minha amiga pra ajudar a gente nessa batalha ninja, tá? Tá, tá bom! Vem cá! Segue aí, segue aí! Uhum! Pipo, olha! Oi! Você gosta de Naruto? Fica aí, fica aí! Naruto! Ai, eu tô presa! Agora, você deixou ela assustada, tá vendo? Eu sabia que você ia fazer isso, Naruto! Ah, foi mal! Olha aí! Esse é o Naruto Zuma, que ele tava aqui em casa! E eu vou adotar ele por alguns dias! Então, você vai precisar me ajudar em alguma coisa! Por exemplo, a gente vai ter que lutar contra ninjas do mal pra salvar a Kurama! Ah, tá! Só lutar contra ninjas do mal pra ver alguém? Pra lutar com ninjas do mal para salvar a Kurama! E eu já tenho que ter que ter a minha kunai aqui pra lutar! Nossa, gente! Eu descobri que eu tenho que arrumar meu quarto! Ah, medrosa! Folgada! É minha respeita, Naruto! Medrosa! Folgada e preguiçosa! Vou ajudar! Dá-te-ba-io! Se você... Ah, já que você vai cuidar, dá uma kunai pra ela, Naruto! Aqui, ó! Tá bom! Ó, conhece o Jorge, Naruto? É! Jorge? É um elefante! Mas eu tenho um gato muito mais maneiro chamado Goti, tá bom? E aí, Goti? E ele tem uma bandana igual a minha! Vambora, Goti! Tá, olha, eu acho que a gente tá pronto, literalmente, pra enfrentar os ninjas do mal! Mas antes... Isso aí! Você tem que mostrar seus poderes, Naruto! Porque eu não vou acreditar que você é o Naruto sem você mostrar os jutsus! Exatamente! Tá, meus poderes são esse daqui! Caraca, é uma palma de vento! Ah, toma! Foi mal, é... Foi mal... É cabeça! Ai, ai, bom! Eu e o meu amigo gato vamos lutar ao seu lado! Cara, isso vai ser incrível! Então, vambora! Vamos! Uh! Tá, olha, por aqui à esquerda a gente vai encontrar provavelmente alguém! Porque eu tô sentindo um chakra maligno vindo daqui! Não é, Goti? É! É isso aí, vambora! É... Let's go! Tá, olha aqui! Ah, olha lá! São os ninjas do mal! Ah, caraca! E aquela ali, a cura é uma raposa de nove caudas! Que é... Uou! Tá, isso sim vai ser maneiro! Tá, mas agora a gente tem que se preparar! Calma! Tá, beleza! Ela tá muito brava! Ah, ela tá com medo, é? Vambora! Tá com medo! Vamos! Vem cá! Ai, meu Deus! Me tirei daqui! Caramba, a gente já vai tirar! Vem cá! Eu vou usar meu poder ninja pra vencer vocês! Ah, eles são muito fortes! Calma aí, tô indo! Não quero ajudar não! Eu consigo vencer eles sozinho! Não passam de clones! Vem cá! No mundo aqui, na luta, os clones são fracos! Não fortes assim! Verdade! Por que eles são tão fortes? São ninjas da água, certeza! Vem cá! Vem cá! Tá! Vamos lá! A Kurama tá presa numa jaula, cara! E se a Kurama não consegue sair daquela jaula, é porque esses caras são realmente fortes! Jorge, sai daqui! A gente é mais forte! Relaxa! Beleza! Bora, bora! Tá! Vem cá, vem cá! Beleza! Uh! Derrubei mais um! Ai, caraca! Pera aí! Será que a gente conseguiu vencer todos? Sim! Caramba! Tem mais um ali! Ai, tem mais um ali! Vai! Tá! Eu vou lá! Mas eu acho que é só um corpo capotado! Vou lá, corpo capotado! Falou! Tá! Olha! A gente conseguiu vencer todos! Agora a gente tem que arrumar um jeito! Já sei! Naruto, tá na hora que você usar o Hazengan pra literalmente destruir esse negócio! Tá bom! Vamos lá! É hora que você conseguir fazer esse negócio, cara! Vai ter que ser muito maneiro! Certamente que sim! Tá bom! Tá! Tô pronto! Então vai lá! 3, 2, 1 e... Hazengan! Isso aí não deu em nada, hein! Chega mais perto! Liza direito esse negócio! Vai! Tá bom, vai! 3, 2, 1 e... Hazengan! Que Hazengan de bosta, hein! É! Tem que treinar ainda! Tô aprendendo! Ah, sim! Eita, funcionou! Vai, vai logo! Não! Ah, sai daí, gatinho! Muito obrigado! Haha! Yes! Conseguimos salvar a raposa de nove caudas! Isso aí! E eu salvei o Jorge! Isso daí não é! Isso daí é um coelho! Ah, não! Tá bom! Vem cá, Gote! É hora da gente ir embora! Porque tem rede com pouca criatividade pra nome! Ai! Todo bom animal da pimpolha se chama Jorge! Verdade! Tá, olha! Agora que eu adotei o Naruto, eu acho que ele vai ficar um tempo também em casa, só que... Cara, que tipo de ração esse cachorro laranja come? Eu como nada! Mas eu como! Ah, ele me abatou! Ó, se você não ficar quieto, eu vou ter que mandar meu gato dentro de sabre morder você! E o nome dele é Gote, tá? Toma! Tá, você não é tão forte quanto eu pensava! Mas eu não tô usando meu poder! Raposa feiosa! Lembrando, um dia eu adotei essa raposa, mas agora eu adotei o Naruto. Entra aí! Caraca, agora sim! Beleza! Vamos lançar! Peraí, e agora? Aonde que a raposa vai dormir? Ah, no sofá! É, meio que o sofá é muito pequeno pra ela! É, dorme aqui, ó! Dorme aqui, Kurama! Eita! Não, meu sofá é bom! Ah, filha da mãe roubou meu sofá! Culpa da pimpolha! Ai! Ah, quer saber? Eu vou fazer uma dança pra mostrar quem é que manda! Se você vê a minha dancinha, já sabe, né? Tem que deixar o joinha, senão é sete anos de azar! Deixe o joinha no vídeo, se inscreve no canal e nunca mandem uma raposa dormir no sofá do seu amigo que nem a pimpolha fez! E eu adotei o Naruto, isso foi insano! É nóis, eu fui!